Simplicidade e conforto muitas vezes andam junto. Por isso, eu quero mostrar quatro casas simples de construir para você conhecer e se inspirar, logo após a vinheta dos 5 segundos. Essa casa tem dois quartos, garagem, e ela se desenvolve em três andares. Foi verticalizada para ser usada em um terreno bem pequeno, bem pequeno mesmo. No térreo, a gente tem a garagem, a escada, claro, para subir, e um pequeno espaço gourmet com churrasqueira, pia, onde a gente também colocou a máquina de lavar roupas. E tem um banheiro completo aí no térreo também. Um pequeno pátio, para estender roupas lá no fundo. O segundo andar, que é o pavimento principal, tem sala com TV e cozinha integrada, sacada para frente. Além disso, temos um banheiro e um dormitório de solteiro, com janelas viradas para o fundo. Por último, a escada que sobe para o terceiro andar. Observe que pensamos em um fechamento com vidro junto à escada que está subindo da garagem, para que os gases do carro não cheguem direto na sala. O terceiro andar é um mezanino, que tem a estrutura de quarto, ou seja, cama e armário, mas também tem espaço para home office. Ele não é suíte, então quem for dormir ali, precisa descer para usar o banheiro. Existem muitas formas de resolver um mesmo programa de necessidades. E nessa configuração, optamos por propor um banheiro junto à área gourmet. E não propusemos um banheiro no mezanino, para evitar três banheiros em uma casa compacta. Mas qualquer projeto do nosso escritório é desenvolvido de acordo com as preferências e necessidades de cada cliente. O custo dessa casa fica em R$ 185 mil, porque ela ocupa um terreno bem pequeno, mas ela é verticalizada. E ela tem 74 metros quadrados de área construída total, que multiplicando pelo público do período em que o vídeo está sendo gravado, chegamos a esse resultado. O estar com sofazinho e TV fica logo na entrada. E ali também a gente já enxerga a escada, que leva para a cama elevada. É um estarzinho pequeno com TV e a janela para frente do terreno. Abaixo da cama elevada fica o espaço do banheiro e também do guarda-roupas. A cama lá no alto aproveita a inclinação e a parte mais alta do telhado, que tem vista tanto para a cozinha quanto para a sala. O banheiro fica bem centralizado e na frente dele, além do guarda-roupas, temos também a máquina de lavar roupas. Na parte dos fundos fica a cozinha com a mesa de refeições, onde temos essa porta-janela bem grande que traz iluminação e ventilação para a casa. O espaço de refeições conta com um canto alemão, que é aquele sofazinho encostado na parede para aproveitar bem o espaço e atende à mesa. O custo dessa casa, em junho de 2024, é de R$ 45 mil. Basta multiplicar os 18 metros quadrados dela por R$ 2.500, que é o cubo médio brasileiro nesse período. Eu e os arquitetos do meu escritório nos tornamos especialistas em espaços compactos. Isso devido à grande quantidade de projetos que surgem nesse estilo aqui no escritório. Nós já fizemos nos últimos anos mais de 600 projetos de espaços compactos. Por isso, nós estamos muito acostumados a resolver os desafios que os espaços pequenos apresentam. A minha prioridade sempre é o conforto, a ventilação, a ergonomia, a iluminação dos espaços. Mas também eu cuido muito o aproveitamento deles, porque, afinal, quem vai investir precisa aproveitar ao máximo aquele terreno que tem. E não é por acaso que muitos empreendedores nos chamam para projetar os seus empreendimentos. Inclusive, o que nos dá muita satisfação, muitos deles nos chamam mais de uma vez. Nós recebemos essa semana um projeto que é o quinto projeto desse cliente. Eu fiz essa casa pensando em acomodar um casal. Logo aqui na entrada, a gente já tem a sala com a cozinha integrada. Nessa sala, eu coloquei um sofá, uma cozinha de centro e televisão. Junto dela, temos a cozinha completa. E para separar os dois ambientes e também proporcionar mais espaço de armazenamento, pensamos em uma estante com nichos. No térreo ainda tem o banheiro e a lavanderia embaixo da escada. No segundo andar, temos um quarto com uma porta-janela que leva para a sacada da frente da casa. Guarda-roupas é essencial quando se tem espaço para isso. E o custo dessa casa, em junho de 2024, é de R$ 80 mil, multiplicando-se os 32 metros quadrados de área construída por R$ 2.500. Essa mini casa-loft é mais um projeto com vaga de garagem na frente. Mesmo sendo compacta, ela tem tudo o que precisa para viver ali dentro com o motor. Logo na entrada, já tem uma sala de estar com sofá, TV e um lavado. Como de costume nos projetos que mostrei, a cozinha é integrada. Em anexo a ela, tem uma área de serviço. Por último, claro, a escada para o segundo andar. No segundo andar, o mezzanino tem espaço para cama, guarda-roupa e uma televisão, além de banheiro com chuveiro e uma janela para a rua. O custo dessa casa, em julho de 2024, é de R$ 100 mil, multiplicando os 40 metros quadrados de área construída por R$ 2.500. Bom, você já sabe que em algum momento do vídeo eu vou pedir a sua ajuda. Então, se você está gostando desse conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que tenha interesse nesse assunto. Isso é bem importante para a gente estar com frequência aqui postando conteúdo para você. Eu quis trazer aqui nesse vídeo quatro exemplos de casas pequenas e simples. Se você gostou, me avisa aqui que eu posso fazer outros vídeos com conteúdo parecido, porque eu tenho muito projeto para mostrar por aqui. Se você gostaria de ver outro tipo de projeto, me fala também. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!